Fala galera, vamos fazer um desafio aqui, 10 tiros em menos de 3 segundos Agora com o gatilho da Timinet e o conector da IMA Vamos ver como é que ficou Destaquete 1,9,6 Bom, vamos lá Primeiro tiro foi com 0,35 Aí o split está de 0,17, 0,17 Deu uma pausinha, 0,12, 0,20 Só que o gatilho é muito leve E ainda não acostumei com ele, mas tá bom